Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Carla, do blog Cacheando com a Carla e também do canal Cacheando com a Carla. Vocês estão bem? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem, bom? Eu estou gravando agora à noite, qualquer barulho vocês ignorem, tá bom? Então vamos ao vídeo novo com novidade, a novidade de hoje. Antes de mais nada, dá seu like, deixa aí que é muito importante e inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, para você obter notificações novas, quando eu postar novidades, tá bom? Tem sempre novidade, algum produto novo que eu testei, gostei e passo para vocês. Antes de mais nada, o batom que eu estou usando hoje é o da Recoste, a cor dele é o boneca, tá? Olha, é esse aqui, este daqui, a cor dele é o boneca, não sei se vai dar para vocês verem, não sei se é assim, dá para vocês verem, é boneca. Olha, essa cor aqui. Eu mostrei ele no meu vídeo de compra, tá? Muito bom, a pigmentação dele é ótima, é esse que eu estou usando. Vamos lá. O esmalte é esse da Vult, pão de mel, maravilhoso. Misturei esse da DNA, tá? Ele é o Romantic. Misturei os dois, tá? Aí ficou assim, lindo, maravilhoso. Então, como é uma novidade de hoje, é a manteiga de Muru, Murum e Depantenol, da Soft Hair. Então, agora também estou utilizando a manteiga nos cabelos. Ela é bem consistente, ó, ó. É a manteiga mesmo, tá? Ó, a consistência dela. Pode fazer assim que não caia. Ela é manteiga mesmo, de Murum, Murum e Depantenol. Ó. Geralmente faço minhas resenhas. Gente, minha pele está brilhando, meu Deus do céu. De tanto óleo. É... As resenhas que eu faço, geralmente, eu sempre explico os componentes que vai, tá? Eu já falei do Murum, Murum, se eu não me engano, em algumas das minhas resenhas, mas vou estar lembrando pra vocês pra que que ele serve, tá? Ele serve pra cabelos danificados, é... Pra ação do vento, é... Sol, poeira, tintura. Pra quem faz chapinha também, você alisa o cabelo, faz chapinha também, é ótimo. Essa manteiga é de Murum, Murum. É... Hidratante. Ele é bom também pra cabelo ressecado, é... Pra cabelos quebradiços. Ele evita a quebra dos fios, tá? E traz brilho ao longo prazo. O depantenol, muitas cacheadas conhecem, acho que também quem não é cacheadas também, né? Serve pra pele, pros lábios. O que que serve o depantenol? Ele hidrata, tá? Ele evita a quebra, é... Restaura, diminui as pontas duplas. É... Eu tô olhando pra baixo porque tô comendo uva. Diminui as pontas duplas, traz brilho também e evita a quebra. E ajuda também no crescimento do depantenol, tá? Tô comendo uva, gente. Então, é... Esse... Este creme eu comprei ele. E amei, tá? Geralmente eu passo ele. Vou fazer uma receitinha pra vocês, não vou contar não, porque depois vocês não vão ver. Eu fiz ele hoje. Os meus cabelos são bem definidos, bem brilhosos, ó. Vendo? Tá bem soltinho, né? Bem definido. Eu finalizei ele com o creme da Salon Line. Mas eu super amei essa manteiga da Soft Hair. Ó, é essa marca que eu tô usando, tá? E ela é bem potente. É uma manteiga, tá? Esse murumurum vocês vão achar também em shampoo, em creme, em condicionador. Então, meus amores, nesse potinho vem 220 gramas, ó. Tá? Gente, o barulhinho é do meu bracelete, tá? As bujinhas gangaminhas penduradas. Já mostrei no meu vídeo de compra, tá? Olha que bracelete. Olha que fofinho. Tem ter arvinha de Natal. Então, é... Voltando ao vídeo, é de 220 gramas, tá? Eu paguei nele R$16,00. O cheiro dele é bem gostoso. Bom, pra mim, esse potinho, ele vai dar umas três aplicações só. Creio eu, porque meu cabelo parece que é pouco, mas não é. Ele chupa um creme danado, como eu já falei pra vocês, tá? Então, eu super indico esse produto da Soft Hair. Essa manteiga. Tem ela também de karité, de manteiga de karité. E outras que eu não vi ainda, tá? Vou estar testando, passando pra vocês. Na minha... Talvez na próxima resenha já. E eu vou estar também ensinando a fazer uma receitinha bem legal. Misturando alguns ingredientes que podem ser misturados a essa manteiga, tá? Pra vocês. Então, minha resenha é sempre bem rápida, mas bem explicadinha. Eu agradeço a todos os meus inscritos. Aí, obrigada que me seguem, que me acompanham, que estão sempre deixando um comentário aí, com muito amor, que eu sei. Todos os grupos que me seguem, porque não são só, né, o meu grupo, os meus grupos que me seguem, mas sim muitos grupos de muitas amigas, tá? Mando beijos mesmo também nas ADMs dos grupos, todas as pessoas que estão inscritas, as que não estão inscritas, mas mesmo assim me seguem, tá? Enfim, todas as pessoas que param aí um tempinho pra tá vendo, olhando a diquinha nova que eu posto. Eu vou indo, vou deixando beijos pra vocês, ó. Beijos de boa noite, bom dia, boa madrugada ou boa tarde, independente do horário que vocês estiverem vendo. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, vocês estarão vendo eu com essa mesma roupa, porque eu vou estar fazendo o top dos meus cinco cremes preferidos, tá? E como eu tô tendo muito pouco tempo de tá fazendo vídeo, então eu vou estar gravando sempre na sequência, geralmente eu vou estar com a mesma roupa, mas não será o mesmo vídeo. Beijinhos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo!